Abertura Abertura Antes quando você vai Descursar A minha vida Quando tem o outro A chegar De vida Te é tão singular A habilidade que eu tenho É voltar Um arsenal de lino cheves Pra te tomar E a intenção De te fazer Não me esquecer Que eu nunca vou parar de chutar A noite inteira mesmo se você brilhar É timo, mas senão não temos de saudade O nosso amor não deixa de ser assim Tão singular É tão fácil que agora eu encontro quando eu vou ser O meu sorriso é que eu nos venho já pra acompanhar As minhas histórias quando você era pra escutar A minha vida quando eu vim me faz chamar De vida 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 De vida